Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos de economia do nosso país. Bom, a semana começou na Câmara dos Deputados com a instalação oficial da Comissão Especial encarregada de analisar a PEC 32, a proposta de emenda constitucional que o governo está chamando de reforma administrativa, mas que não é nem uma reforma e nem se pode dizer que está atacando ou está tratando de uma forma mais objetiva da administração, no sentido da administração pública brasileira. A PEC 32, vocês se lembram, foi encaminhada pelo governo ainda no ano passado, em setembro, para o Congresso Nacional, mas, com todo jeito, foi feito de última hora, quer dizer, o Paulo Guedes estava sendo pressionado por setores que pretendiam que o processo de desmonte de políticas públicas, de destruição do Estado, fosse acelerado. Certo? Ela demorou muito para tramitar, já foi avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas que não se ateve às questões de mérito, ela simplesmente analisou os problemas jurídicos e constitucionais da matéria. Mas do que se trata? A PEC 32, ela é como se fosse a cloroquina da administração pública. Ela não resolve nenhum dos problemas a que ela se destina, pelo menos formalmente, e, por outro lado, piora de uma maneira considerável a capacidade da administração pública brasileira dar conta da sua própria missão, porque é disso que se trata, quer dizer, o Estado brasileiro, seja no plano federal a União, seja no plano dos 26 estados e do Distrito Federal, seja no plano dos 5.600 e tantos municípios, ele tem deveres e obrigações que estão previstas na própria Constituição. Por exemplo, de oferecer saúde, de oferecer educação, de oferecer previdência, de oferecer segurança e uma série de outras, assistência social e uma série de outras atribuições. A PEC 32, ela promove um retrocesso impressionante. Por que ela não é reforma? Por que ela não se propõe a aperfeiçoar, a melhorar a nossa administração? Porque no nosso linguajar, na nossa linguagem política, vamos dizer assim, quando se fala de uma reforma, principalmente de uma reforma constitucional, está se imaginando que é um processo de melhoria, de aperfeiçoamento. Aqui não. Se trata de destruição. É isso que ela propõe. Ela acaba com conquistas essenciais que foram introduzidas pelo Constituinte em 1988, que trata do sistema republicano do nosso Estado. Ou seja, regras como acesso universal por concurso público. Isso é uma conquista fundamental. O elemento da estabilidade do servidor público, justamente para impedir que ele seja alvo, como pretende Bolsonaro, do governante de plantão, que não concorda com esse ou com aquele servidor e o demite ao seu maior prazer. Não. A estabilidade, ao contrário do que pretende vender o governo, Paulo Guedes, Bolsonaro, não é um privilégio. Ela é uma defesa da própria sociedade, não é do servidor, é da própria sociedade para manter um serviço público profissional estável que não dependa de um ou outro governo de plantão. O servidor serve ao Estado e não ao governo. Imaginemos o que não seria dessa pandemia, está certo? Se não houvesse todo esse sistema de servidores públicos trabalhando, por exemplo, na área da saúde, na área da pesquisa, está certo? Desde as elaborações mais conceituais das políticas públicas até os servidores na ponta, na área do SUS, do Sistema Único da Saúde, cuidando das famílias, dando a vacina, amparando dentro do limite do possível nos hospitais, essa coisa toda. O mesmo se passa com a educação e com outras áreas que nós todos conhecemos muito bem. Além disso, além de retirar essas conquistas, a PEC 32 pretende retroagir ao Brasil da monarquia. Ela pretende oferecer ao presidente da república, e com todas as aspas, é um desejo do Bolsonaro, a possibilidade de, além de demitir servidores ao seu bel prazer, destruir, destituir, eliminar organizações do próprio Estado. Segundo, o presidente, ao contrário do que exige hoje uma lei para a sua aprovação, poderia, a partir do projeto encaminhado pelo Executivo, está certo? Como está na PEC 32, eliminar autarquias, eliminar fundações, eliminar empresas, eliminar ministérios. Imagine a loucura desse presidente, não gostou da atuação do INPA, lembra? Na época do INPE, na época da Amazônia. Eliminam o INPE, além de demitir os diretores, os servidores, acaba com o INPE. Bolsonaro não gosta do IBAMA, ele não gosta do ICMBio, as entidades públicas essenciais na área da preservação ambiental. Então, além de demitir servidores, além de demitir a decisão, ele pode acabar, está certo? Com essas próprias instituições. Então, o que está colocado para os partidos de oposição, a comissão está sendo instalada essa semana, vão ser realizadas audiências públicas. O governo pretende tratorar, óbvio, ele quer aprovar isso a ferro e fogo esse ano, porque o ano que vem, ano de eleições, ele não teria condições políticas para isso. Então, as forças de oposição, os partidos de oposição, o movimento sindical, enfim, o conjunto da sociedade tem que ficar de olho vivo e demonstrar o seu descontentamento. A nossa palavra, a ordem em ordem, é uma só. Não a PEC 32, fim da reforma administrativa.